Cerveja 1500, cerveja burguesa e um giro pra lá de especial no nosso sabor litoral, mostrando pra você na nossa cidade, onde você encontra essas maravilhas, você encontra aqui na Cantina Taberna, a burguesa geladinha, geladinha, geladinha. Vamos dar uma passeada então, primeiro no cardápio, em alguns itens que eles separaram aqui, só pra você ficar com água na boca, dá só uma olhadinha. Você acompanha aí o abadejo, a belle mounier, esse é o galeto com risoto de abobrinha, repolho roxo puxado na manteiga e legumes também na manteiga. Sorrentinos, massa italiana, aliás, exclusiva aqui no Brasil, você encontra só aqui na Cantina Taberna. A massa italiana recheada aos quatro queijos ou presunto e queijo e o molho ao sugo. E agora você acompanha aí o filé parmegiana com molho branco aos dois queijos. São as delícias que você encontra aqui na Taberna, além da nossa querida burguesa geladinha. Aqui na Taberna você encontra também aves, carnes, peixes, massas, tem feijoada no final de semana também, é isso? E pizza também. Avenida Padra Anchieta, 6747, Casa Blanca, ao lado do Bougainville. Os telefones 3456-3971-99672-5772. E agora nós vamos fazer um brinde especial com a cerveja burguesa, que caiu no gosto. O peru imenso está bebendo adoidado, porque é boa demais, é gostosa. Se você ainda não experimentou, vamos lá, faço um desafio aqui para você. Experimente. Duvido que você não goste, porque é boa, boa demais. Aí sim, agora vamos fazer um brinde para a cerveja burguesa que você encontra aqui na Cantina Taberna. Bom, bom, bom demais. É mais um giro Cerveja 1500 e Cerveja Burguesa, que aqui você encontra geladinha. Cantina Taberna é sabor litoral, é cerveja burguesa, é cerveja 1500. É bom demais. Brinde para você, gente. Ai, ai, ai. Eu sou o William, venham conhecer a Cantina Taberna. Espero vocês aqui.